Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado, mas me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado, nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora, não vai sobrar daquideira Mas se você for embora, vai destruir meu sentimento Mas se você for embora, eu vou ficar sem burro Mas se você for embora, eu nunca me acostumei